Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais um maravilhoso episódio disso vai Remars aqui no canal do Waka, mas espero ter vocês comigo e galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui e no último episódio nós ajeitamos esse domo, nós colocamos mais pessoas para trabalhar aqui então isso aqui já lotou, isso é maravilhoso, as pessoas estão se especializando aqui, provavelmente em cientistas e agora eu quero ativar isso aqui também, aliás, não, 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 perdão antes de ativar isso aqui, porque eu acho que melhor que ativar isso aqui é ativar um outro centro de pesquisa e eu vi que tem algumas aprimorações para a gente fazer aqui, vamos fazer essas aprimorações também, tá galera? não deixe as aprimorações acontecerem, deixe os laboratórios de pesquisa acontecerem também e vamos continuar mantendo a nossa pesquisa aqui no alto, tá? uma coisa que eu estava notando, galera, eu passei, eu dei uma olhada aqui o conforto de cada dono está muito alto agora, está tipo muito, está insanamente alto todos os donos estão com muito conforto, está bem insano o dono com o menor conforto é esse aqui, sendo que ele era o que tinha mais conforto antes, lembra? lembra disso? ok, então deixa isso aqui acontecendo outra coisa que eu queria mostrar para vocês foram as pesquisas que eu escolhi então o projeto Morehold, isso aqui vai demorar um pouquinho para acontecer, mas daqui a pouco acontece da extração de metais profundos, simplesmente para facilitar a nossa vida, né? se a gente encontrar coisas de metais profundos simulador de crescimento, que vai fazer as vegetações crescer 40% mais rápido isso aqui eu já deveria ter pego, inclusive da extração de águas profundas, porque se a gente achar água profunda a gente quer extrair inclusive eu estava dando uma olhada no nosso reservatório de água, ele só está na metade e já alto de alta performance, que vai permitir que nossos drones voadores transportem mais coisas de uma vez estava dando uma olhada aqui, galera, está mais ou menos na metade é, está menos da metade já, né? então tem que ficar bem de olho nisso aqui e outra coisa também que eu notei é que nós podemos construir uma central de drones mais ou menos nessa região aqui, tá galera? mais ou menos nessa região aqui por quê? porque eu quero porque eu quero pegar esses metais raros no subsolo aqui, tá bom? então eventualmente nós vamos fazer isso deixa eu colocar um armazém aqui, que vai ser importante cadê? armazém, armazém geral pior que eu não lembro onde era agora está em qualquer lugar aqui posso colocar aqui armazém, armazém geral acho que aqui era o lugar certo ah, não crap tá, acho que dá pra colocar ali, certo? tá tá no limite não, não tá no limite de nada o que? o que eu queria? esse aqui pegou lá também, não pegou? pegou, ok, whatever ah, deixa esse armazém geral ali por enquanto, tá? pra que eles construam isso aqui inclusive deixa eu fazer a conexão de energia pegar um cabinho aqui se eu consigo trazer nessa direção maravilhoso adoro quando fica bonito assim até aqui um pouquinho mais alguma coisa até aqui e aqui eu quero colocar mais um extrator por que galera? o extrator ele funciona bem mais lento, tá? eu tava anotando aqui ele funciona bem mais lento então por conta disso não acho eu acho que a gente tem que ter mais de um extrator pra coisa funcionar bem vou colocar aqui e uma das coisas que eu acabei esquecendo de colocar inclusive no lá de baixo foi o aterro, né? deixa o aterro aqui aterro ali, beleza e aqui embaixo também eu preciso de um aterro porque senão a coisa vai complicar pra mim deixa o aterro aqui ok legal a anomalia analisada o que que ela me deu? tecnologias foram reveladas em pesquisa terraformação localizada e tratamento de rei de o vencimento legal beleza deixa as coisas acontecendo aí nós temos bastante concreto qual a construção que não tá rolando? refinaria de metal raro não interessa tanto galera uma das coisas que eu queria fazer aqui também é colocar é montar mais alguns condensadores de água tá? nova oferta manda índia ele tá mandando cada vez menos recursos tem que parar de aceitar cada vez menos polímero pelas minhas coisas cara isso aqui tá indo até rápido deixa eu olhar uma coisa aqui meu laser aqui ele vai até onde? até aqui embaixo, né? tô pensando seriamente em colocar alguns condensadores aqui tô pensando seriamente em colocar alguns condensadores aqui eu acho que eu vou construir isso cadê? eventualmente a gente vai precisar então já que a ro tem essas coisas condensador de umidade vale muito a pena ter acho que eu vou colocar uns aqui, inclusive fica fácil de puxar as conexões deixa eu ver até onde você joga poeira até aqui condensador de umidade é, talvez não dê pra colocar todos os que eu gostaria de colocar já vou escanear, peraí ah, não ficou bonito mas tudo bem mas tudo bem eu realmente não queria dessa forma mas, whatever construam aqui, por favor deixa a coisa ativa cada um desse aqui vai gerar um pouquinho mais de água então eu vou ficar bem feliz com isso deixa eu ver aqui se tá pegando poeira não está beleza, maravilhoso exatamente como nós queremos, né? tudo bem pegar poeira também o... manutenção disso aqui é bem barato tá vendo, galera? só que ele produz muito menos água do que um... um extrator, por exemplo cada extrator aqui tá produzindo mais ou menos tá produzindo 5 mais ou menos de água se eu não me engano ahm... beleza, aceito setor pra escanear escaneia de novo aí os setores aqui ao redor sei lá alguma coisa assim pronto escaneia de novo essas coisas aí marco alcançado escaneamos tudo beleza e os extratores aqui não estão funcionando por algum motivo não está funcionando esposa de armazenamento está cheio ahm... não é o de detrito é o de metal mesmo ok as coisas acontecendo eventual será que? ah eu acho que aquilo ali não vai ser construído porque esses caras não tem não tem acesso ali cadê meu commander rc commander ahm... venha pra cá não sei se vai dar isso acho que não vai dar só com commander vou precisar provavelmente de recursos ali também venha pra cá sim talvez você pegue a área não sei eu preciso ter acesso aqui e ali uau deu certo beleza então pronto ahm... em teoria era pra vocês conseguirem fazer aquilo ali ok estator de metais não está funcionando estator de coisas também não está funcionando whatever outro segurança ah... esposa de segurança que realmente tem um horário que ele não funcionar a gente já sabia disso beleza aprimoramos aqui faltam pessoas né por enquanto faltam pessoas então provavelmente não adianta eu liberar um próximo laboratório de pesquisa certo eu acho que é isso mesmo um monte de gente especializando galera toda trabalhando aqui será que será que grande parte dessa galera onde você trabalha local de trabalho na universidade marciana não eles realmente trabalham aqui como especialistas né ok tranquilo nova oferta manda aí cara eles mandam polímero pra caramba uau vamos ver se tem mais alguma coisa aqui alguma missão pra gente fazer galera alguma operação tem operações secretas roubar drones roubar tecnologia recrutar colonos sabotar a construção não quero fazer nada disso não ah mas seria engraçado o money tá aqui vai embora money eu vou trazer você pra esse outro lado aqui porque provavelmente grande parte do dinheiro é o pior que não o pior que não o pior que não é grande parte é que eu tenho pouco dinheiro mesmo é que realmente tá com pouco dinheiro ok sector scan mas não sei tô sem escaneado sem recurso eu não sei se a gente tá conseguindo olhar metais profundos e coisas desse tipo eu realmente não tenho certeza o que tá rolando ansioso pra descobrir mistérios do cosmo legal o que é esse ah é o cara que veio trazer polímero pra gente eu tenho muito polímero comida não tá sendo problema aparentemente tá aparentemente não tá sendo problema tem várias pessoas trabalhando nas coisas aqui que a gente precisa trabalhar ah e aparentemente nosso posto de segurança precisa de manutenção um concretinho aqui já é o suficiente beleza galera tá tá bonito né tá legal o negócio tá legal tá bonito aqui deve ter um monte de gente que está desempregado né inclusive eles estão trabalhando nas outras coisas aqui porque simplesmente tem uma galera desempregada aqui com certeza tem não tem problema não isso aí depois nós podemos transformar ele também ah finalmente estão construindo ali construiu mais um extratorzinho tranquilo seria interessante eu colocar um armazém aqui talvez talvez deixa eu aprimorar essas coisas deixa eu colocar um armazenzinho aqui armazém armazém de grana cadê cadê metais raros deixa depósitozinho aqui beleza vamos andar aceito cara tô de boa vamos andar tô bem tranquilo quanto a isso eu esqueci do depósito aqui também vamos colocar ele aqui também não armazém geral armazém depósito de grana vou colocar aqui boa porque daí esses metais ao invés deles pegar levar lá pra cima ele já vai tirando isso aqui fica trabalhando de forma mais constante tá galera basicamente isso basicamente isso beleza peças de maquinário não é uma coisa que eu tenha assim muito aqui né mas tá funcionando esses pontos eu coloquei ali pra eventualmente vir aqui pra baixo se a gente precisar aqui tem água né o que é decente tá tem água ali estator ocioso isso aqui esgotou sério saindo depósito ok desmancha ele aqui pera aí grana tranquilo o money chegou money você pode vir cadê na verdade cadê o money eu tinha ele não tava automático certo ah todos os foguetes estão lá embaixo estão lá na terra ok é o money que viria trazer esses caras mas eu não tenho espaço poderia ser um foguete de carga sem nada poderia ser também foguete de carga sem nada lancei vem embora money beleza outra coisa que eu queria dar uma olhada ah galera eu acabei não mostrando pra vocês olha só tá começando a crescer vegetação aqui isso aqui são líquens tá vendo nossas sementinhas estão fazendo sucesso yes e olha só também temperatura temperatura de Marte as coisas estão começando a funcionar tá começando a acontecer aqui seria legal ter mais um desse mais uma usina de reflorestamento em algum lugar é só um polímero que custa então estou pensando seriamente em colocar uma por aqui acho que seria bem da hora vamos fazer isso galera mandei eu acho que aqui em terraformação terraformação usina de florestamento seria legal ter uma por aqui assim não sei se eu quero mais desse lado talvez será? acho que eu quero desse lado é pode ser coloca um ali selação de metais profundos beleza setores sem recursos não estou explorando ainda ok stop beleza exploração aqui é um pouco mais rápido yay pera dividir renda de suporte vital onde? por que? caiu um meteoro aqui? ou ficou sem manutenção? por favor faça manutenção aqui tá? é exatamente aqui e o de rede de energia também aqui pelo amor de deus faz isso tem um vazamento aqui beleza aqui também tem vazamento pode ser consertado por drones então drones não chega lá oh no tá eu posso quebrar isso aqui daí o vazamento que para na verdade eu posso fazer recuperar ainda mais eu não preciso desse cabeamento isso aqui funciona sozinho tá isso aqui funciona sem energia ah desgraçado de metal profundo já foi vazamento detectado sem recurso um monte de coisa não funcionava essas coisas aqui basicamente aliás não essas coisas aqui não funcionam cara caiu um meteoro quem foi isso? porque tipo de repente nada aqui tá funcionando what the fuck ou simplesmente faltou consertar talvez tenha só faltado consertar tá acho que já tá tudo ajeitado só faltam essas coisas aqui serem arrumadas já estão sendo arrumadas também pronto ok agora nós temos toda a nossa produção de volta ah tô produzindo bastante água em excesso aqui né 27 produção de água nós estamos usando 16 deixa eu só garantir uma coisa você está produzindo 8 e você também 8 então só esses dois produzem e 16 ficaria ali mais ou menos 5, 6 negativo alguma coisa assim beleza a noite é porque gente a caixa de armazenamento talvez eu devesse fazer outra outro tanque de armazenamento acho que é uma boa ideia isso ah cadê mais um tanque grande dessa vez eu vou fazer ele por aqui deixa eu só garantir que o meu laser pega ali cadê se eu achasse ele ah ele pega ele pega exatamente ali beleza então vamos fazer uma caixa d'água aqui protegida aquilo ali incomoda tudo bem faz aí e boa então o money chegou por favor money venha pra cá a gente vai abastecer você desse lado daí eu vou automatizar você traz polímero aí concreto por polímero eu estou aceitando money por favor fique no modo automático e é isso tem vários robôs aqui pra te abastecer então tá bem tranquilo vários robôs pra te abastecer esses caras aqui estão parados eu vou tirar um robôzinho daqui eu não preciso de tantos e você pode simplesmente vir pra cá aqui também eu não vou precisar de tantos robôs mas não aqui tá com carga pesada sério é tá bom é possível ficar com carga pesada mesmo porque ele tá ajudando justamente a abastecer o foguete não é tanto problema mas é possível que aconteça alguém precisa arrumar o laser o que que tá lotado aqui essa usina falta exatamente sementes colocar um armazém de sementes aqui do lado dela que daí isso vai parar de ser problema ó o God não consigo clicar galera meu Deus armazém sementes pronto yes quero manter sempre alguma semente aqui pronto é isso aqui tem bastante concreto ainda na verdade não na verdade o concreto já tá quase acabando situação de crescimento boa aqui também tá acabando não depósito tem 387 ali tem alguma coisa e aqui 374 não tá bem sossegado depois ainda tem esse depósito aqui que tem mais 600 ok o que que é isso vegetação 40% mais rápido bom que daí meu link aqui vai crescer mais rápido uma das coisas que eu estava cogitando pegar isso aqui ó vegetação adaptada e daí vão ter árvores arbusto arbusto e outras coisas mas antes de pegar aquilo lá eu acho que eu vou pegar isso aqui primeiro hangares compactos tá vendo isso aqui é maravilhoso e vamos pegar isso aqui vegetação adaptada beleza então agora eu quero construir uma mina um projeto monhole aqui tá que requer muita peça de maquinário muito de tudo basicamente onde fica aquele projeto aquela mina maravilhosa cadê ela sanção de recarga será que é em recursos vamos ver aqui galera você não infinaria não cadê cadê a fucking coisa de distração sator sator ué deixa eu achar galera ok galera tava aqui na estrelinha e por algum motivo eu já tenho um elevador aqui interessante mas antes ué pera como assim eu já tenho um elevador eu não tinha que pesquisar o elevador eu ganhei um elevador what eu ganhei um elevador galera maravilhoso isso o fato é que eu tenho a mina monhole tá e meio que eu quero isso aqui 400 concretos não tenho concreto suficiente 100 metais metais eu tenho o problema são as 300 peças de maquinário tem que colocar você dentro de alguma coisa minerando a fundo nas crostas de marte a mina monhole produz metais metais raros e resíduos de rocha enquanto aquece a área ao seu redor deveras interessante né galera poderia construir ela por aqui assim poderia construir ela por aqui assim porque salvo engano que ela está quase protegida talvez eu faça uma um negócio só pra ela deixa eu pensar aqui galera qual posição ela ficaria melhor um segundo ok galera eu vou colocar ela aqui nessa posição mas primeiro eu preciso terraformar isso aqui então vamos fazer isso vamos na terraformação aqui eu quero aplanar essa região por favor sério objetos obstruindo tá sacaneando ah eu preciso eu preciso tirar aquela pedrinha ali aquela ali me atrapalharia tá zoando tá bom então aplana aqui já é alguma coisa e eu vou aproveitar e pedir foguete de carga nós vamos pegar tudo de peça de maquinário nós vamos tipo usar zilhões dela 2 milhões e cento cento uau vai ser bem caro lança aí porque é isso mesmo né peça de maquinário certo isso 300 peças de maquinário beleza ok setor escaneado achamos uma água aqui profunda beleza interessante tá numa zona interessante pra mim bem interessante é bastante água uma das coisas que eu quero fazer aqui antes de mais nada deixa eu olhar uma coisa como é que tá aqui as pessoas estão se especializando cada vez mais né muito legal cientista a galera tá se formando aqui ó bem legal galera bem 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 legal aqui tá com prioridade máxima né perfeito então tem alguns lugares aí pra esses caras trabalharem beleza ok deixa o sonho acontecendo eu importei minhas peças de maquinário eu vou precisar de outra leva daquela né 300 mas eu também vou precisar disso aqui ó eu tô achando que eu vou construir um extrator de concreto aqui cadê extrator de concreto vamos colocar ele aqui sem conexão a gente vai puxar a conexão daqui cadê cabo acho que daqui fica mais legal vamos puxar aí deixa isso aqui acontecer e vamos colocar também um armazém pra dejetos aqui sem esses caras aqui tem o que fazer né eu tenho esse armazém geral aqui que tá ótimo seria interessante ter um armazém aqui do lado somente pra concreto não de metal e concreto maravilhoso ok deixa isso acontecer galera eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio provavelmente nós vamos construir nossa mina só dependo do meu trator terminar de planar isso aqui tá na verdade é você mesmo né por que você não tirou aquilo ali não tirou aquilo ali pô tá zoando ué pera what por que raio de motivo estilo de feijão de rochas não eu quero eu quero tirar isso aqui não deveria tirar ué entendi alguma coisa errada até onde eu entendo eu deveria deixar isso aqui planinho certo vai lá acho que agora tá funcionando galera ele tá tirando as formações tá vendo agora ele tá planificando isso aqui por algum motivo antes não tinha funcionado sei lá vou encerrar muito obrigado por terem assistido espero que tenham gostado mais pra ter vocês comigo aquele abraço lá que até mais tchau tchau